Tão me levando pro mau caminho Quem te leva pro mau caminho é suas amigas patricinha Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que você sai e faz coisas que não devia Sabe o que elas gostam aí? Puta putaria, putaria, putaria Então brota aqui no Chile pra você gozar feliz Vai tomar leitinho da tropa aqui do Martins Vai tomar leitinho da tropa aqui do Martins Vai tomar leitinho da tropa aqui do Martins R.D. Com Boca, Patricinha, com carinha de atriz Você e sua amiguinha quer dar um rolé no Martins R.D. Com Boca, Patricinha, com carinha de atriz Você e sua amiguinha quer dar um rolé no Martins Você e sua amiguinha que a Dom Rolé não marquinha Você e sua amiguinha que a Dom Rolé não marquinha Você está escutando o som capixaba É, não corre não, só lança aberto É Dom Marquinha É Dom Marquinha Ninguém te leva pro mal caminha Suas amigas patricinha Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que você sai e faz coisas que não devia Sabe o que elas gostam aí? Puta putaria, putaria, putaria Então brota aqui no Chile pra você gozar feliz Vai tomar leitinho da tropa aqui do Martins Vai tomar leitinho da tropa aqui do Martins Vai tomar leitinho da tropa aqui do Martins R.D. convoca a patricinha com carinha de atriz Você e sua amiguinha que a Dom Rolé não marquinha Você e sua amiguinha que a Dom Rolé não marquinha R.D. convoca a patricinha com carinha de atriz Você e sua amiguinha que a Dom Rolé não marquinha Você e sua amiguinha que a Dom Rolé não marquinha Você e sua amiguinha que a Dom Rolé não marquinha R.D. convoca a patricinha com carinha de atriz R.D. convoca a patricinha com carinha de atriz